Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É um grande privilégio para mim, quando chega essa hora, para nós termos a nossa comunhão ao redor da Palavra. O melhor lugar para nós nos encontrarmos sempre é ao redor da Palavra, para essa comunhão perfeita com a Palavra. Todos os filhos da luz, eles virão para a luz, e a luz é a manifestação da Palavra. Veja, a Palavra é a única coisa que permanecerá. Passarão os céus e a terra, mas a sua Palavra não há de passar. Por isso, nós temos nossa confiança nessa Palavra, porque ela é Deus, ela se tornou carne na pessoa de Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, era aquela coluna de fogo. Deus buscou atrair a Igreja do Velho Testamento ao redor da coluna de fogo. Ali estava o Pai. Logo, aquela coluna de fogo se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. E hoje, veja, Deus está em nós, através do Espírito Santo. Essa é a profecia de que Ele se manifestaria, aqui no tempo do fim, através do Espírito Santo. Veja, a Palavra se encarnando na Igreja, de acordo com a profecia. Agora, nós sabemos que a Virgem Nécia, veja, chamada pelo profeta de a Igreja Híbrida, tanto a evangélica quanto a pentecostal, eles não puderam esperar a vinda da Palavra. Eles se juntaram com credos, com dogmas e assim por diante. E assim nunca poderão trazer o Filho da Promessa. Mas a verdadeira noiva de Jesus Cristo estaria esperando pela vinda da Palavra. De acordo com Mateus 25, Jesus viria para as bondas. Veja, e uma vez que Ele vem para as bondas, Ele vem agora para reproduzir-se outra vez em carne humana. Veja, a vinda da Palavra, da Ressurreição de Jesus Cristo, através do Seu Espírito Santo, trazendo a restauração completa da Palavra, é o que nós chamamos de a terceira etapa. A Palavra agora vindo para reproduzir Deus outra vez em carne humana. Mas tem uma grande promessa da Escritura. A primeira Eva, lá em Gênesis, ela não pôde esperar por Adão. Veja, ela concebeu a interpretação falsa da serpente e ela concebeu um híbrido, Caim. A segunda Eva, da mesma forma, caiu em Nisseia. Veja, mas a terceira Eva, aqui no tempo do fim, no tempo do entardecer, essa igreja esperaria pacientemente no Senhor, porque ela está predestinada para não cair. Uma igreja pré-ordenada para receber a semente Palavra falada. Por isso, nós temos a ordem de ir até na mão do anjo e tomar o livro e comer o livro. Isso remonta a Gênesis, quando Eva tomou da árvore que não era para tomar e comeu do fruto da árvore. Nós hoje estamos comendo da árvore da vida, que é a Palavra, para trazer Jesus Cristo através do poderoso Espírito Santo, manifestado através das nossas vidas, de acordo com a promessa. Agora, temos uma escritura muito importante em Colossenses 1,18, e eu quero conectar com a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que tudo tenha a preeminência. Veja, a verdadeira igreja estará guardando a Palavra. Veja, a Palavra é Deus e a Palavra é a semente, é a Palavra falar, é a semente original. Assim como Deus reproduziu através de Maria a Jesus Cristo, e ele era o verbo, da mesma forma, a verdadeira igreja, veja, ela concebeu de um, de Jesus, a Palavra. E temos a profecia da manifestação dos filhos de Deus de acordo com Romanos, capítulo 8. A Terra inteira está aguardando a manifestação desses filhos-Palavra, desses que puderam esperar, esperar a restauração completa, esperar até que viesse a terceira puxada, até que viesse a Palavra completa. E esses creram na Palavra, não se desviaram nem para a esquerda, nem para a direita, para poder trazer outra vez a manifestação da Palavra feita à carne. Então, diz o profeta, na mensagem de Cristo é o Mistério de Deus, revelado, citando Colossenses 1,18, ele diz, ele é a cabeça da igreja a qual é seu corpo, e ele quer as preeminências, ou seja, ele quer alguém que colocará a Palavra acima de tudo, alguém que tomará a Palavra e permanecerá com ela, que não se desviará para credos, dogmas, interpretações, mandamentos humanos. Veja, ouça, agora, ouça com atenção enquanto nós prosseguimos o quê? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo da sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como em Adão, veja, a noiva. Agora, lá atrás, a igreja, Eva, não pôde esperar, mas a terceira Eva, ela foi predestinada para esperar, veja, esperar que Deus obede, que Deus faça a sua palavra e se cumprir. Esta é a grande hora que nós estamos vivendo. Veja, agora, referindo-se a essa igreja, veja, levantada diante dos mortos, veja, nascida diante dos mortos do pecado da incredulidade. Por isso, ela é chamada a sair, veja, Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Veja, e a igreja de hoje, de Laodiceia, uma igreja morta, uma igreja cega, miserável, pobre, cega e nua e não sabe. Veja, representada pelo cavalo de cores misturada, o quarto cavalo, o cavalo amarelo. Veja, e tem por nome morte. Então, há uma voz dizendo, sai dela, povo meu, levanta-te diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Veja, o que matou Eva? Incredulidade. É isso correto? A incredulidade deles, deles do quê? A incredulidade em Deus? Não. Ela tinha fé em Deus. Seguramente. Disse, não há um Deus. Veja, não, senhor, ela não era infiel. Menina disse, você sabe, eu creio em sua palavra, eu não creio em sua palavra de modo algum, oh, não, ela creia em tudo, a não ser uma pequena coisa. Está vendo? Ela duvidou da palavra. Ela não creu na palavra. E ao tomar a dúvida, ao tomar a interpretação de Satanás, veja, a morte entrou e produziu um híbrido. Agora, veja, não disse a Bíblia, no livro de Apocalipse, o próprio Jesus, Apocalipse 22, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas a vós? O que é Apocalipse 17? É o anjo, o mensageiro, que veio para trazer a palavra, para restaurar a fé original. Veja, todo aquele que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isso, e se todo esse sofrimento e tristeza tiveram que vir porque uma mulher duvidou de uma só palavra, deixar a ele e você voltar duvidando de uma só palavra, ele seria injusto, está vendo? isso não seria correto. Veja, a igreja de hoje, ela não pôde esperar, ela teve que se misturar com credos, dogmas, psicologia, psiquiatria, todo tipo de rismo, e o que temos aí hoje, uma igreja morta, mundana, cheia de todo tipo de calamidades, mas ele tem uma Eva, uma que não cairá, uma que não se precipitará, que estará esperando pacientemente pelo cumprimento da palavra. Veja, aqui está um só homem de pé, e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada, então ele segue adiante, leva anos de experiência e tudo, e a Bíblia e assim por diante, e outros que têm dado as suas vidas por isso, então diz, oh, você pode seguir adiante e comer isso, isso está bem, de qualquer forma, eu deixarei voltar. Oh, não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, note agora, Ele é a cabeça do corpo, que nasceu do pecado, da incredulidade na palavra de Deus, isso dispensa cada determinação, cada credo, veja, incredulidade na palavra, a qual é Ele mesmo. A palavra da vida, está vendo? A palavra somente tem vida, qualquer outra palavra é híbrida, não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra, a palavra produz sua própria vida, que ela trocou pelo conhecimento pessoal, está vendo como a igreja tem trocado hoje, através do entendimento de algum homem? Moisés tinha um grande entendimento de Deus, até que ele se encontrou com a Sarsa Ardente, então ele viu sua falha, a Sarsa Ardente tinha o que Moisés necessitava, a palavra tem o que a denominação necessita, Ele, a cabeça, é as primícias da ressurreição, veja, a restauração completa da palavra, a palavra voltando ao seu lugar, manifestada em nosso meio, através do Espírito Santo, veja, agora vejam, Ele é as primícias da ressurreição, está vendo? Veja, observe então o que Ele é, Ele é a cabeça do corpo com a sua igreja, Cristo manifestado em seu meio, em nosso meio, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e a igreja está seguindo a cabeça, a igreja está seguindo a palavra, a igreja está seguindo ao Espírito Santo, veja, então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição, é parte do mistério, a verdadeira Eva, está presa a palavra, ela é uma prisioneira da palavra, ela não vai se desviar dessa verdade, veja, é impossível que ela não vá, é parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui, e o ressuscitou pela palavra, deste modo, Ele revelou a sua igreja, está ressuscitando pela mesma palavra, e é uma parte do seu tríplice mistério, veja, a grande verdade, do aparecimento de Jesus, através do Espírito Santo, é em nosso meio, cumprindo a palavra, através do anjo de Maraquias 4, veja, e agora através da sua igreja, ela é parte desse mistério, ela é parte da ressurreição, tem que aparecer essa igreja, e ela já está levantada, vivendo de fé na palavra, nessa terceira puxada, nessa terceira fase, ou nessa segunda cavalgada, reproduzindo, ou melhor, reprofetizando a verdade da palavra, veja, assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo, seguida de volta ao Éden, a igreja é verdadeira, crentes verdadeiros, vivendo de fé na palavra, tomando a palavra, veja, a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isso é a cabeça, ele, a cabeça é revelada, e volta com vida eterna, e o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher, novamente, a comunhão restaurada, Adão e Eva, em perfeita unidade, em perfeita harmonia, com o pilar de fogo, com a palavra, voltando para o Éden, veja, enquanto você está fecundado, da mesma palavra, qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não credo, a palavra, portanto, o corpo, não pode reconhecer, não fale nisso, o corpo, portanto, não pode reconhecer, nenhuma outra liderança, a não ser a palavra, porque a cabeça está ligada, com o corpo, e a cabeça é a palavra, e é a mesma palavra, uma só liderança, portanto, denominações, e são espadas, e tudo mais, são absolutamente extremos, como diz o apóstolo São Paulo, a uma só liderança, que é Cristo, e o corpo somente reconhece uma coisa, a palavra, secundado no seu espírito, vivendo-lhe cada palavra, voltando ao Éden original, uma igreja que pôde esperar, o retorno da palavra, essa terceira puxada, que muitos não puderam, esperar, quiseram manufaturar, com vida moral, veja, não é vida moral, é vida espiritual, é a revelação, que produz o filho da promessa, é a palavra, que se faz carne outra vez, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém.